Oi, pessoal! Vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a modelar um bolso chapado. Esse modelo aí que eu vou deixar a foto pra vocês verem. Eu acho esse modelo de bolso bem versátil porque, principalmente quando uma pessoa não sabe muito fazer acabamento de bolso, e aí ela faz esse bolso, chapa ele por cima e fica tudo certo. Fica bem bonito e a gente vai aprender a fazer hoje um. Então a primeira coisa que a gente vai pegar é o molde. A gente vai pegar o molde já pronto da roupa que a gente vai chapar esse bolso. No caso aqui eu tô pegando a nossa calça básica, que já é uma modelagem aprovada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui da minha calça. Eu vou marcar ele aqui de lápis só pra eu não perder a marcação em algum momento aqui. E agora eu vou desenhar a boca do bolso que eu quiser, né? O modelo aqui é livre. Você pode fazer uma boca do bolso mais assim, você pode fazer a boca do bolso assim. Você vai fazer a boca do bolso que você mais agrade, tá? É livre aqui o desenho da boca do bolso. Eu vou colocar aqui na cintura com sete e meio, sete e meio aqui e nove e meio aqui na lateral, tá? E aí eu venho e faço curva assim. E eu dou aquela conferida pra ver se minha mão vai passar direitinho, tudo certo. Agora eu posso mais ou menos desenhar ele aqui. Vou fazer com seis centímetros de largura aqui. E eu posso descer reto paralelo ao fio esse pedacinho aqui. Tá vendo? Paralelo ao fio. E aí eu coloco mais ou menos uma medida que caiba a minha mão. E aí eu faço o desenho dele arredondado aqui embaixo. E aí eu posso colocar... Vou até prolongar aqui um pouquinho a linha. Eu posso colocar retinho aqui embaixo, ó. E dou uma leve arredondadinha nele aqui assim. O importante é que caiba a minha mão, né? Quando eu enfiar a mão aqui, ele encaixa. E aí eu vou colocar um centímetro de costura fora a fora. Aqui eu não vou colocar costura. E aqui eu vou passar um viés. Mas aí eu vou colocar a costura aqui. Se esse meu bolso for abaixo do cos, não tem problema, tá? Qualquer forma que eu vou colocar ele aqui. Eu coloco um centímetro de costura aqui. Aqui onde eu vou virar, eu também posso colocar um centímetro de costura. Porque como eu não vou usar o ferro pra passar, eu uso aquela costura de orientação. Então, um centímetro só é suficiente aqui. E coloco um aqui também. E aí o meu molde tá pronto, ó. Fio duas vezes. Aí eu também vou cortar. Cortar também o viés. Não esquecer, tá? E uma coisa. Uma outra coisa também que você pode fazer é colocar o pique aqui na sua calça, ó. Pra marcar onde que você vai localizar o seu bolso na hora que você for costurar. Então, você coloca um pique aqui. Aqui. Porque aí na hora que você for encaixar esse bolso na sua calça, ele fica bem encaixadinho porque você seguiu os piques. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí?